Ser uma instituição de ensino superior, reconhecida pela excelência de ensino, pesquisa e extensão, faz da Faculdade La Salle um grande propósito de transformação da sociedade local e regional há quase duas décadas. Nossa missão e valores integram as práticas educativas e de gestão, ambas alinhadas ao desenvolvimento pessoal e profissional de nossos estudantes e da sociedade. Na graduação, oferecemos nove cursos superiores, abrangendo as áreas de licenciaturas, tecnólogos e bacharelados, todos autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. Além da conquista da agronomia, a Faculdade agora se prepara para receber os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Os ambientes acadêmicos possuem excelente infraestrutura tecnológica e acessibilidade arquitetônica, pedagógica e digital para atender estudantes, colaboradores e comunidade portadora de deficiência. A biblioteca contempla um acervo de livros e periódicos para todas as áreas de conhecimento dos cursos da faculdade, tanto obras físicas quanto online, ultrapassando mais de 30 mil exemplares. Somente uma instituição, com presença em quase 80 países, pode oferecer aos estudantes a possibilidade de imersão e intercâmbio acadêmico em dezenas de instituições pelo mundo. Um grande diferencial para a carreira profissional dos nossos estudantes. Em nossos núcleos de práticas, os acadêmicos conciliam a teoria com as atividades profissionais de contabilidade e área fiscal e jurídica. Os serviços são ofertados gratuitamente para a comunidade carente. Anualmente, são realizados cerca de 500 atendimentos no NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas, e no NAF, Núcleo de Assistência Fiscal e Contábil. Os cursos de Educação Física e Pedagogia promovem atividades de desenvolvimento humano, esportivo e de recreação, com crianças e adultos, nos estágios supervisionados, realizados em escolas públicas e privadas do município. Nossa missão é também desenvolver na comunidade uma sensibilização fortalecida pelo laçalianismo, a formação integral da pessoa. Recentemente, trouxemos uma importante solução tecnológica, desenvolvida para alunos e professores, com ferramentas fáceis de usar para envolver os alunos a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. O Google for Education. Esta parceria inovadora proporciona aos acadêmicos uma interação em tempo real com as didáticas pedagógicas e atividades, proporcionando um ambiente educativo e interativo dentro e fora da sala de aula. A Pastoral Universitária realiza trabalhos e ações que oferecem à comunidade acadêmica a possibilidade de conciliar o estudo acadêmico e as atividades para-acadêmicas, vinculadas aos princípios religiosos e morais, integrando a vivência pessoal e espiritual. Na pesquisa, estamos investindo no GPSAT, Grupo de Projetos em Soluções para o Agronegócio e Tecnologia da Informação. Uma equipe multidisciplinar desenvolve projetos para fomentar soluções aplicadas às demandas da região, através de parcerias com instituições públicas e privadas, formando uma rede de inovação e desenvolvimento de ideias. Desde 2016, a Faculdade La Salle investe no desenvolvimento de estudos e análises laboratoriais. Uma estrutura moderna, com laboratórios e equipamentos de ponta para realizar procedimentos na área de química e física, microbiológicos e microscópicos com alta segurança, para os estudos de análises técnicas de sementes e bromatológicas e ainda a criação de insetos. Os laboratórios também são utilizados pelos estudantes de graduação em aulas práticas e de pesquisa. Os acadêmicos contam com uma equipe especializada no atendimento de assuntos acadêmicos e financeiros no serviço de atendimento ao acadêmico e ainda na orientação durante a caminhada universitária no CAA, Central de Apoio ao Acadêmico. No NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, o aluno é orientado na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, na interação da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social, visando uma formação profissional de nível superior de maior qualidade, a democratização do saber e a participação cidadã. Por meio da ouvidoria institucional, os acadêmicos e a comunidade são atendidos no esclarecimento de dúvidas e orientações via telefone, e-mail e atendimento presencial. Esta é uma importante ferramenta de comunicação com estudantes, professores, colaboradores e toda a comunidade. Nossa expertise vai além dos cursos de graduação na oferta de cursos de especialização e MBA, por meio da Escola de Negócios, a Business School. Este diferencial competitivo proporciona aos nossos acadêmicos de pós-graduação desenvolver competências individuais e estratégias corporativas em áreas como gestão, negócios, desenvolvimento, governança, educação e direito. Fechamos um convênio interinstitucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ofertamos um mestrado em Economia do Desenvolvimento. Agora, outros programas de mestrados e doutorados serão ofertados à comunidade regional e estadual. Nosso sentimento de amor e identificação laçalista transcende para os produtos personalizados que fazem parte do nosso dia a dia na Laçal Store. São camisetas, squeezes, cadernos, mochilas e outros que nos acompanham na faculdade, em casa e no trabalho. Nossa história em Lucas do Rio Verde se consolida pela valorização de nosso bem mais precioso, aqueles que nos confiam a missão de educar, os nossos alunos. Temos orgulho de sermos uma instituição filantrópica e investir no capital humano e intelectual. Foram mais de 18 milhões de reais destinados para a promoção da inclusão social por meio de Bolsas de Estudos do PASE, Programa de Assistência Sócio-Educacional. Nestes 16 anos de história, são mais de 3 mil estudantes subsidiados por programas de Bolsa de Estudos ou financiamento estudantil. Nosso compromisso com a formação continuada transcende com a realização do Congresso Internacional de Educação. O evento reúne professores, gestores escolares e pesquisadores de todo o país em busca de novas experiências e práticas educativas do ensino infantil ao superior. No hall dos palestrantes e convidados, profissionais e educadores renomados de países como Espanha, Portugal, Colômbia, Chile, Costa Rica e Brasil compartilham conhecimento e inovação no sistema educacional. Em 2017, investimos muito na ampliação de nosso espaço físico. Duplicamos a guarita de acesso e saída ao campus. Instalamos passarelas que protegerão nossos acadêmicos de chuvas. Organizamos o estacionamento. Otimizamos espaços de estudos nos laboratórios, biblioteca e salas de aula. Investimos mais de 16 milhões de reais na construção do Bloco 4, que possui mais de 50 salas de aulas, além de laboratórios, em quase 9 mil metros quadrados de área construída. Conquistas importantes, norteadas pelo trabalho do Grupo Gestor do Planejamento Estratégico, que acompanha as necessidades acadêmicas com a gestão administrativa eficiente e o atual cenário educacional. Por meio de pesquisa com a comunidade acadêmica e público externo, a CPA, Comissão Própria de Avaliação, colhe a avaliação e indica soluções para melhorias a serem aplicadas pela gestão. É um trabalho de governança compartilhada, que envolve diretoria e a mantenedora da instituição. A instituição foi premiada na atual gestão por três vezes, em nível nacional, pelo Prêmio Nacional de Gestão Educacional no GEDUC, em São Paulo. Em 2015, com o Troféu Ouro na categoria de Gestão Administrativa, com o case Implementação do Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard, como processo de gestão. Em 2017, conquistou o bronze na categoria de Gestão Administrativa, com o case Gestão do Clima Organizacional. E em 2018, com o case Plantio de Tomates como Terapia Ocupacional de Dependentes Químicos, a instituição recebeu o bronze na área social. Temos muito para comemorar. Ao longo desta caminhada em Lucas do Rio Verde, são quase 2 mil alunos graduados em nossa instituição. Inúmeras vidas transformadas pela educação superior. E nosso sentimento é de gratidão, pela confiança nesta nossa missão de educar. Essa é a nossa história. E nos enchemos de orgulho com cada conquista de nossos alunos, professores e colaboradores. Somos todos Faculdade La Salle, de Lucas do Rio Verde. Ser global é ser La Salle. Você não chega lá sozinho. Nós somos sua companhia.